Olá pessoal, professor Davidson novamente, passando aqui agora com o tema eletroquímica. A eletroquímica está presente de maneira sutil em nosso cotidiano, muitas vezes sem que percebamos. Quando ligamos uma lâmpada, usamos um controle remoto ou carregamos nosso smartphone, estamos aproveitando as reações eletroquímicas nas pilhas e baterias que fornecem a energia necessária para esses dispositivos funcionarem. Além disso, quando notamos objetos de metal enferrujando devido à corrosão, estamos testemunhando uma reação eletroquímica que ocorre naturalmente. Mesmo os processos industriais cruciais, como a galvanização para proteger metais da corrosão, dependem da eletroquímica. Assim, a eletroquímica está intrinsecamente ligada ao nosso dia a dia, impactando desde nossa conveniência em usar dispositivos eletrônicos até a preservação de objetos e infraestruturas. A eletroquímica é um ramo da química que estuda as relações entre a eletricidade e as reações químicas. Ela se concentra na compreensão de como as reações químicas podem gerar eletricidade, como em pilhas e baterias, e como a eletricidade pode impulsionar reações químicas, como na eletrólise. Em essência, a eletroquímica explora a conversão de energia química em energia elétrica e vice-versa, desempenhando um papel fundamental em uma ampla gama de aplicações, desde dispositivos eletrônicos até processos industriais e energias renováveis. As reações eletroquímicas são processos químicos que envolvem a transferência de elétrons entre substâncias químicas, resultando na conversão de energia química em energia elétrica ou vice-versa. Essas reações ocorrem em sistemas conhecidos como células eletroquímicas, que consistem em dois eletrodos, um ânodo e um cátodo, imersos em um eletrólito, chamado também de solução eletrolítica. No ânodo, ocorre a oxidação, onde uma substância perde elétrons, tornando-se um cátion e um com carga positiva. Esses elétrons liberados fluem através de um circuito externo para o cátodo, criando uma corrente elétrica. No cátodo, ocorre a redução, onde os elétrons são recebidos por outra substância, geralmente um ânion, e iam com carga negativa, resultando na formação de um produto químico. Agora eu vou citar três exemplos em que ocorrem reações eletroquímicas. O primeiro é de uma pilha alcalina. Em uma pilha alcalina, a oxidação do zinco, Zn, ocorre no ânodo, liberando elétrons. Esses elétrons fluem através de um circuito, fornecendo energia elétrica para o dispositivo. No cátodo, o dióxido de manganês, MnO2, sofre redução, aceitando os elétrons. E, enquanto isso, o hidróxido de potássio, KOH, atua como um eletrólito, facilitando a transferência de íons entre os eletrodos. Essa reação geralmente gera eletricidade para alimentar o dispositivo, consumindo gradualmente o zinco e o dióxido de manganês no processo. O segundo é a eletrólise da água. Nessa reação, uma corrente elétrica é aplicada à água. No ânodo, ocorre a oxidação, liberando oxigênio gasoso e íons hidrogênios. E no cátodo, os íons hidrogênios são reduzidos, formando hidrogênio gasoso. Esse processo é usado para separar a água em seus componentes, produzindo gases de hidrogênio e oxigênio, que podem ser usados em várias aplicações, incluindo combustíveis alternativos. O terceiro é a célula de combustível a hidrogênio. Nessas células, o hidrogênio é fornecido ao ânodo, onde sofre oxidação, liberando elétrons e íons hidrogênio. No cátodo, o oxigênio do ar é reduzido, aceitando elétrons e íons hidrogênio para formar água. Essa reação gera eletricidade, fornecendo uma fonte de energia limpa e eficiente, sem a queima de combustíveis fósseis, o que torna ela uma tecnologia promissora para a produção de eletricidade e propulsão de veículos elétricos. Agora, vamos voltar a falar das células eletroquímicas, que são esses dispositivos em que ocorrem essas reações. Na sua estrutura básica, podem sempre apresentar algumas partes. O ânodo, que é um eletrodo negativo da célula, onde ocorre oxidação. O cátodo, que é um eletrodo positivo da célula, onde ocorre a redução. Nesse local, elétrons provenientes do ânodo são consumidos para reduzir átomos ou íons de outra substância química, geralmente formando um composto diferente. O eletrólito, que é o meio condutor de íons que separa fisicamente o ânodo e o cátodo. Ele permite que os íons se movam entre os eletrodos para manter a neutralidade elétrica. Existem dois tipos de eletrólitos. Os eletrólitos líquidos, geralmente soluções iônicas ou ácidos, e eletrólitos sólidos, como membranas poliméricas condutoras de íons em células de combustível. O circuito elétrico, que é o caminho pelo qual os elétrons fluem do ânodo para o cátodo, criando uma corrente elétrica que pode ser usada para realizar trabalho útil, como alimentar um dispositivo elétrico, por exemplo. Potencial de eletrodo, pois cada eletrodo tem um potencial de eletrodo específico, que determina a tendência dos elétrons em fluir de um eletrodo para o outro. A diferença de potencial entre ânodo e cátodo é que impulsiona a reação eletroquímica. E, por fim, conectores e fios que conectam os eletrodos ao circuito externo, permitindo que a corrente elétrica flua do ânodo para o cátodo e vice-versa. Aqui, vale destacar com clareza a diferença entre células galvânicas e células eletrolíticas. As células galvânicas, também conhecidas como pilhas, convertem energia química em energia elétrica de forma espontânea. As células eletrolíticas são projetadas para forçar reações não espontâneas usando energia elétrica, sendo usadas em processos como a eletrólise eletroquímica, onde substâncias são decompostas ou transformadas por meio da passagem de corrente elétrica. Agora vamos falar sobre potencial de um eletrodo. O potencial de um eletrodo é uma medida da tendência de um eletrodo, geralmente em relação ao eletrodo de referência padrão, em ganhar ou perder elétrons durante uma reação eletroquímica. Ele é expresso em volts e reflete a capacidade do eletrodo em fornecer ou aceitar elétrons em uma reação redox. Em uma célula eletroquímica, a diferença de potencial de eletrodo entre o ânodo, onde ocorre a oxidação, e o cátodo, onde ocorre a redução, é o que determina a tensão ou voltagem da célula. Isso ocorre porque a tensão é a diferença de potencial elétrico entre esses dois eletrodos. Agora, nós já podemos falar sobre a equação de Nernst. A equação de Nernst é uma fórmula fundamental na eletroquímica, que permite calcular o potencial de eletrodo. A equação de Nernst é uma fórmula fundamental na eletroquímica, que permite calcular o potencial de eletrodo em volts. Em uma célula eletroquímica, em condições não padrão, levando em consideração a concentração dos íons envolvidos na reação. A equação pode ser escrita como E igual a E0 menos RT sobre NF vezes o logaritmo natural de Q. O E0 é o potencial padrão do eletrodo em volts e seu valor é tabelado. O R é a constante dos gases ideais, 8,314 Joules por mol Kelvin. O T é a temperatura em Kelvin. O N é o número de elétrons transferidos na reação, geralmente, na mesma tabela que tem o potencial padrão do eletrodo, também tem o número de elétrons transferidos ou aceitos pelo eletrodo. E o F é a constante de Faraday, 96.485 Coulomb por mol. O Q presente no logaritmo é calculado da mesma forma que o Kc da constante de equilíbrio. Multiplicação das concentrações dos produtos elevados aos coeficientes estequiométricos dividida pela multiplicação da concentração dos reagentes elevada aos coeficientes estequiométricos. A diferença é que o sistema não precisa estar necessariamente no equilíbrio, como no caso do Kc. Diferentes combinações de eletrodos podem gerar diferentes tensões em uma célula eletroquímica, devido às diferenças nos potenciais de eletrodo associados a cada par de reações ridox. Por exemplo, uma célula galvânica que utiliza um eletrodo de zinco como ânodo e um eletrodo de cobre como cátodo, chamada de pilha de Daniel, produzirá uma tensão de cerca de 1,1 V devido à diferença significativa dos potenciais de eletrodo entre o zinco e o cobre. No entanto, se trocarmos o eletrodo de cobre por um eletrodo de prata, usando como cátodo, a tensão aumentará para aproximadamente 1,8 V, uma vez que o potencial de eletrodo da prata é mais positivo do que o do cobre. Bom, é bem divertido montar pilhas, na verdade. É possível até montar pilhas com batata inglesa, com limão. Pesquise sobre isso e você vai ver muitas formas diferentes de montar uma pilha. Resumindo, a eletroquímica é uma ciência fascinante. Conhecimento em eletroquímica pode inspirar soluções inovadoras para desafios globais, como o armazenamento de energia e a eletrólise da água, para a produção de hidrogênio verde. Ainda há muito a se descobrir sobre esse tema. Não tenho como me despedir de vocês, sem pedir que vocês continuem estudando e participando das aulas do Prevup. Tirem dúvidas com seus professores, usem a apostila e façam os exercícios. Tirem dúvidas com seus professores, usem a apostila e façam os exercícios.